Na região nordeste, em Almenara, a polícia começa a desvendar o duplo homicídio que aconteceu numa estrada de terra. Na MG 251, dois homens, um de 52 e outro de 38 anos, foram executados a tiros dentro de um carro. A polícia militar prendeu um homem como suspeito desse duplo homicídio. E em uma casa vistoriada pelos militares, uma mulher que teria tentado impedir a entrada dos policiais foi presa com drogas. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala desse caso que a gente deu ontem aqui e você atualiza pra gente. Miguel, boa noite. Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco pelo MG Recorre. Neste caso, houve desdobramento. Por quê? A polícia militar prendeu um homem de 27 anos suspeito de matar Lincídio Rocha de Souza, de 38 anos, e Luiz Cabral dos Santos, de 52 anos. De acordo com a polícia militar, a motivação para o duplo homicídio pode estar relacionada com dívidas de tráfico de drogas. Isso porque, segundo o boletim de ocorrência, a vítima Lincídio estaria devendo algumas pessoas da região, ou seja, comprava alguns entorpecentes e não estava quitando a dívida. Foi o que disse a polícia militar. Ainda de acordo com o registro policial, as vítimas teriam sido seguidas pelo suspeito de 27 anos que estava em uma motocicleta. A polícia também analisou algumas imagens de segurança que mostram o momento. Portanto, Saulo, durante a prisão deste suspeito, uma mulher tentou atrapalhar o trabalho da polícia militar. Foi o que disse a corporação. Com isso, ela foi encaminhada para a delegacia civil. A PM ainda informou que o suspeito estaria trabalhando para algumas facções criminosas e que teria matado o Lincídio, a mando dos integrantes. Porém, acerca da vítima Luiz Cabral, não há muitas informações. Portanto, a polícia ainda investiga a ligação desta vítima, da vítima Luiz, com relação ao suspeito. Eu volto com você, Saulo.